Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Tudo pra chão O Trator da Brigadeira Ela só quer sentar pra mim, fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente, que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer sentar pra mim, fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente, que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Desde o tempo da escola, viajava dela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando, fiquei famoso e o cachê aumentando Hoje nós anda de nave do ano, eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando, só quero essa safada mamana Pega esse canque, joga na cena, pega esse cash, joga na mesa Sobe balão, desce cerveja, tô vendo que hoje é sexta-feira Ponte de vez, hoje de panameira, bolina assiste com minha tropa inteira Rola esse back do vídeo, eu vou arrumar, não vou fugir escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo, eu boto um pouco mais Entra na minha vando, não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim, fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente, que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, que c'tezão tá todinho em mim Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Outro ator, tá brincando aí Repertório do Ela é maliciosa e gosta de sentar com força Novinha, sabe, é cabuto louco, ela quer se envolver E quer jogar pra tropa toda Então se prepara que eu vou te botar, garota Eu vou te botar, garota Vai, vai, vai Flexiona, flexiona Cachorrona, cachorrona Flex, flexiona Flexiona, flexiona Flexiona, flexiona Cachorrona, cachorrona Aham, 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 aham É outra coisa da brincadeira Ela é maliciosa e gosta de sentar com força Novinha, essa pega Novinha, sabe, cabuto louco, ela quer se envolver E quer jogar pra tropa toda Então se prepara Então se prepara que eu vou te botar, garota Eu vou te botar, garota Aham, 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 aham Flexiona, flexiona Cachorrona Os homens saquem do do pressão Tá tudo na bregadeira Segura a quebadeira Abate no paredão Abrocar no paredão Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala seu voz Se eu gosto eu te fudei sem hora pra acabar Sempre me afoda Ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei da sua intenção Só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Faz falar que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você gosta Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo Só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 202 Era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Vou descer pra te ver Chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu vi que me mandou mensagem E diz de ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas elas são só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se pode ser Eu te manter acordado Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do quarto na ponta do pé Tô depressa Tô depressa Falando de amor Eu vi que me mandou mensagem E diz de ter saudade E diz de ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas elas são só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro de paz mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vem se não me expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faz mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vem se não me expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Acesse no Youtube Pega bolada Qualidade Exclusividade Eu quero Arranho minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Tres e do suporte do bolso Com várias notas Emoji babando Na minha foto logo cedo Fala pra cima Foi maciçado, prajado Lá lá no peito que ela gosta Sabe que a tropa maceta bem O estralha que tá na boda Pegou uma vez agora Quer o tempo inteiro Fala pra cima Fala pra cima Fala seu nome Fala seu nome Fala pra cima Vou te pegar bolada Comigo Quer tudo no sigilo Eu deixo Quer vibrar minha base Eu quero Então entra na nada Arranho minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Tres e do suporte do bolso Com várias notas Emoji babando Na minha foto logo cedo Fala pra cima Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade e exclusividade Tudo pressão O trator da brincadeira E ela vai viver como fosse a última vez Vai dar rolé, curta e chapa Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado E sabe o que ela fez O gelo de coco lá no copo O uísque pra mente Só do pé do foco Pra ficar Desde quando Joga linda assim Consequente Cê sabe que isso O caos em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando Ligando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ligando e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha aqui essa cara Pra saber se tô Eu só quero te ver sentando Ligando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ligando e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha aqui essa cara Pra saber se tô gostando Então vai Repertório novo pra bater no seu paredão Eu tô pressando Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vem, vem E ela vai viver como fosse a última vez Vai dar rolé com o bichão Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado E sabe o que ela fez Um gelo de coco lá do copo O uísque pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga Linda se inconsequente Cê sabe o que isso causa E me dá consciente Eu só quero te ver sentando Ligando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ligando e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha que essa cara Pra saber se tô gostando Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade E exclusividade Tô depressa Aquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meu espaço É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba A gente dá fogada E jet ski Sai do porto E só para na costa do mar Já deixei a nossa espera Um amacerate Vários dola Vários euros E vários quilate Qualquer coisa beba A gente dá fogada E jet ski Sai do porto E só para na costa do mar Já deixei a nossa espera Um amacerate Vários dola Vários euros E vários quilate Transe em alto mar Olha o tubarão Passa por si bebe Tô mergulhadão A mais de cem no jet Eu e ele é flex Valente de mergulho É minha Juliette E na garupa do jet Eu da minha trezenta Só a bunda balança Baby, câmera lenta Na garupa do jet Eu da minha trezenta Só a bunda balança Cabelo na régua Trajadão Chuva de pepeca Malvadão Enche o copo dela Num bailão Embraza tá num baile de copão Na mão Acelerei o jet Trezento por hora Se eu mandar o papinho Ela vem agora Sentando pra mim Do jeito que ela adora Esse flow inovador Ainda vai fazer história Sai de Salvador E para lá em Malibu Lá tem uma festa Pra nós Faz o whisky e Red Bull Embraza a noite toda Leva a gata loira Empina o bumbum No jet E marcha a boba Na casa de praia Rolou uma putaria Um coroa Procurando sua filha No meio da multidão Ela ficou perdida Não posso fazer nada Ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado Tentizado Não curte Ela perde tapado E quatro Quer curtir comigo A noite Você deve tá bolado Porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo Porque vestir igual doce Meu foco não pode Hoje eu temo e posso Avisar pros meus mano Que esse mundo é nosso Meu foco não pode Hoje eu temo e posso Avisar pros meus mano Que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado prateado Qualquer coisa mesmo Beba a gente da folga de jet ski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera Uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba a gente da folga de jet ski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera Uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Daqui no jeito Daqui no pique Alô Samp é nóis Acesse no youtube Mundo da farra Qualidade e exclusividade Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Toma, toma, toma Tudo depressão E pua, pua, essa menina é piranha Sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bó, fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra bodicabana Diga risco de você sabe Tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar do de gabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bó, fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bó, fora o lança Dali, 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 vai Aham É bom demais O trato é bom demais Sou essa menina É piranha Sou cabeça branca Sou apenas um novinho Que te banca Ela vem pra cá Toda semana Não quer nada Sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver Sua bunda balança Tua careta Tua careta Vem aqui, bó, fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se aganha Se passar no teste Vão com o tabu de cabana E carros motivos Se sabe, tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançado de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Tua careta Vem aqui, bó, fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Tua careta Vem aqui, bó, fora o lança Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade E exclusividade É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só aumento a cara com as que não tem coração Coração Sentimento tá calejado com tanta decepção Eu vacilei Vacilei de acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara O chá é dedo que você deixou Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Daquele jeito Vai Eu vacilei De acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara Se é dedo que você deixou Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Chocou louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Falou meu parceiro Daniel CD, estamos juntos Meu parceiro Vitor Cai, nós DJ Thiago Bix Falou Thiago Download, estamos juntos Acesse no Youtube Mundo da Farra, qualidade e exclusividade O Trator da Brigadeira Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá, tudo malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá, tudo malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Tô sem ver com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Eu tô doendo a cem por cento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, seu malvadão Vá por vá, tô na direção Voco, voco no civicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Aí tudo confo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito O guino maribundo tem mordeu Essa bunda de fermento Da hora a minha mente Peso puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá, tudo malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma, meu coração Uh, ela diz que tesão Tem crime E que meu gosto não me define E vou botar na blusa de time Com corte em bala O bigode define Moitaria pro teu caminhão Tripe de gâncer do Cesarão Vá por vá, tudo malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha passagem Que meu gosto não aguenta Boza do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha passagem Que meu gosto não aguenta Boza do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade e exclusividade Eu vou Eu vou Vodica não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola Vou provar a tona me deixar Não vou economizar Vou provar a noite inteira Eu vou Vodica não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na guilema E hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque na guilema Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Então cola que cê sabe Que hoje é tudo nosso Tudo nosso Bota no doze essa nave Que hoje é show de Fox Show de Fox Hoje é ser energético Pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro Eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda Pro lado e pro outro Me enxiga mostrando a calcinha E a maquinha no seu sutiã Já sabe que a res é até de manhã Então cola comigo Que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido No seu do Juan A resenha é na minha chola O uísque na guilema Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer Alô meu parceiro Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar É de impressionar Quando arrasta ela pra treta Chama as amiga Só ela dá conta Patrizela Se dá patrizela Vai Eu, tu, tu, nós, bota dela O bom de chico O bom de chico é É de impressionar o sorriso de perereca Só pega pepeca É de impressionar É de impressionar o sorriso de perereca O bom de chico O bom de chico é É de impressionar o sorriso de perereca Só pega pepeca É de impressionar o sorriso de perereca É de impressionar o sorriso de perereca Tu senta com força pros meninos da favela Então Eu, tu, tu, nós, bota dela O bom de chico é É de impressionar o sorriso de perereca Só pega pepeca Divida essa checa Tu senta com força pros meninos da favela Então Olha quem tá de novo na conveniência Com o som topado no último volume Frentista e segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido Sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma E amanhã vou tá com outra Eu gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda Saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe Sobe em cima da mesa Coisa, 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 coisa E sem a gente perceber Já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber Já enlouqueceu Mas é senhor Altas horas da madruga Se elas embrasa Ninguém segura No grave do funk Ela joga na bunda Tudo chapada Dia marola Pena maluca Pena maluca Elas que promove a loucura Quando quer um rolê diferente Ela chama amiguinha E eu boto nas duas Joga bebida na beat Depois joga ela dentro da suíte Joga safada na cama Redonda é só E ela não resiste Grita no nome do chefe do crime Tem um bala na bag da Supreme Bota na boca da piranha Ela fica loucura Na noite a sem limite E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido Sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga Da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma E amanhã vou tá com outra E o gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda Saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe Sobe em cima da mesa Coisa boa E quando a gente perceber Já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber Já enlouqueceu Mas é senhor Aham, aham, aham Tô, tô pressa Alô, DJJ, tamo junto, hein Alô, Aostar Brasil É nóis Opa Quem conhece o Trator da Bregadeira Quem acompanha lá no ano de 2017 Por aí Pra 2018 Essa daqui, ó Toda barca que a gente ia Toda festa que a gente ia Que tinha som de paredão Tinha que tocar essa música aqui Tinha que tocar essa música aqui Vai Padição Padição Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E bate na palma da mão E fudeu O Dodô Aparece Salva aquela mina Cachurra Piranha Só pega Então 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 Pode trazer ela Que o Dodô Tá um trato Põe um filho e bota Então cancela A moça de família Que tá na pavela Só pega A mina Prevessa Que sua Adestrador de cadela Que sua Adestrador de cadela E adestrador de cadela E adestrador de cadela E depois solta Toma É pra lá que vai É pra lá que vai Tá aqui É isso Canta comigo Vai Saba aquela mina Cachurra Piranha Só pega Então 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 Pode trazer ela Que o Dodô Dá um trato Põe um filho e bota nela Então cancela A moça de Que minha meta Tá na pavela É só pegar É que sua E adestrador de cadela Que sua E adestrador de cadela Nós pega Bota na Tchê Nós pega Bota na Tchê Que burra e burra Na vanguela Nós pega Bota na E nós pega Bota na Tchê Que depois solta E adestrador de cadela Que sua Adestrador de cadela Nós pega Bota na Tchê Nós pega Bota na Tchê Que burra e burra E nós pega Bota na Tchê Que depois solta Na vanguela Tá que vai Vai tá gostoso Tá que vai Tchê Mais um do sol E no paredão Mais um do sol Vai vai Todo tempo da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém Pra tirar o pé do chão Vai Então viaja de avião Tira o pé do chão Tira o pé do chão Só o papo do malvadão Ela soca a beijo Pascarão De quatro De quatro Que Ela faz com calma Meu coragem Bora grito Vai vai E então viaja de avião Só precisa Só o papo O papo do malvadão Vai Ela soca a beijo Pascarão De quatro De quatro Que tesão Vai com calma Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão Vai Eu não viajei no tempo Eu não vi na celular Dá pra combater você Tentei ligar Me conectar Não sei que a menina Com o inverno Tá com a fogo Chega em casa Sazão Tive friado Vou passar Vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tia O todo é cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Me sentiu Tá linda Não machuco Meu coração Cara do crime Cara do crime Sou malvadão Vapo 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 na direção Vucu Vucu Quero ver todo mundo cantando Vai Deixa ela passar Em cambé Até vagabundo surienta Coisa do calçadão Todo povo comenta Tu tem piru dela Tu tem piru dela Tem Caraca do meu coração Vapo no coração Ela tem intenção É crime Que meu gosto não me define Vou botar minha blusa de time Com coste e malo A bigode infine Putaria Eu vou botar minha blusa de time Grife de ganso do seu sarão Vapo Vapo Do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta Até vagabundo surienta Eu vou usar do calçadão Todo povo comenta Tu tem piru dela Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai Deixa Até vagabundo surienta Vou usar do calçadão Todo povo comenta Tu tem piru dela Quero ver Vai E só quem tá feliz Pula Sai do chão Pula Pula E no tempero dela Tempimenta Joga a mão pra cima E faz barulho Quem tá gostando É vapo O trator chegou Não tem jeito Conhece Daquele jeito Pra quem sabe Solta a voz de canta aí Vai Eu só trabalho Eu só trabalho com dinho Mano não vem querer Seguir meus passos É que eu faço Parece fácil E aí E agora Olha o tubarão Olha o tubarão Na sua pulse Baby Do mergulhadão Amanhecendo gente Eu e ele é tão junto Minha lente de mergulho é minha Juliette Vim da garopa do jet ou da minha trezento E na garopa do jet ou da minha trezento Sua bunda balança Beba em câmera lenta Na garopa do jet ou da minha trezento Sua bunda balança vai 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 E cabelinho na régua Trajadão Sufa de bebeca Malvadão Enche o copo dela No bailão Embraçada no baile de copão Não acelerei o jet Trezento por hora Se eu mandar o papinho Ela vem agora Sentando pra mim Do jeito que ela adora Esse flow inovador Ainda vai fazer só Sai de Salvador E para lá em Malibu Lá tem uma festa Pra nós O Whisky Red Bull Embraça a noite toda Eu levo a gata loira Empina o bumbum no jet E mostra a boba Na casa de praia Rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão Ela ficou perdida Não posso fazer nada Ela escolheu Meu pescoço congelado Derretizado Ela pede tapada E quatro quer curtir comigo Você deve tá bolado Porque o bonde é pateado Porque todo é mais bravo Porque me siga Eu foco no pódio Hoje eu tenho impostos Avisar pros meus manos Que esse mundo é nosso Eu foco no pódio Hoje eu tenho impostos Avisar pros meus manos Que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro Mano não vem querer Seguir meus passos É violação daquele jeito Chora E agora tô brindado Brateado Qualquer coisa bimba A gente dá fuga De jet ski Sai do puto E só para na costa Do mafim Já descia Não se espera Um amacerate Vários tola Vários tola E vários quilates Qualquer coisa bimba A gente dá fuga De jet ski Sai do puto E só para na costa Do mafim Já descia Não se espera Um amacerate Vários tola Vários giros E vários quilates Aham, aham Tô com pressão Tô com pressão Tô com pressão Tô com pressão É nóis Alô, o Rei, tamo junto O Rei é nóis Aquele jeito Aquele pico A Lilo no beat Tá sem limite Né Lilo? É uma atrás da outra Desceu, testa Quero ver Seu limite Desceu, toca Seu corpo Só me assiste Eu nunca paro Só porque Ela insiste Dois-cerou-dois Será Dósa Suíte Hã Aê, é por isso que eu digo O homem que faz a mulher chorar É porque não tem capacidade de fazer gostoso na cama, tá ligado? É que se geme, primo, tira o pé do chão Aproveita aqui E dentro de você quero sentir Não desce com meu pé, falecendo Não desce com meu pé, sou pra assistir Comecei pra te ver chegando E só ela que sabe fazer assim Então tira, tira Tira essa calcinha e dá pra Eu não sou fácil, mas pra você Se calar, como você gosta Me fala seu pós Se eu posso te fuder, senhora, pra acabar Sempre minha foda, ela se entrega de volta Eu rasguei só que alcinha a rosa Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Você na sua intenção só pelo jeito que ela Canta aí, vai Desse jeito que ela encorre E faz falar que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo Só quem sabe solta a voz e canta comigo Quero ver, vai Vai, vai Desce eu testar, quero ver Desce eu tocar, se eu tô bom Só me assiste, eu nunca faço E o que? Tão chão, é um balão na ché Vai, 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 vai A gente se gere E aproveita que ninguém tá aqui E dentro de você quero sentir Não desce com meu pé só pra assistir E não desce com meu pé só pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer a zé Não tira essa calcinha ainda pra mim Eu não sou fácil, vai Só quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão e vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL